E aí está vou mostrar para vocês aqui mais uma panela de pressão certo gente essa aqui é de 7 litros 7 litros certo então vou mostrar para vocês conforme eu arrumo essa tampa aqui ó ela tá com folga tá certo então eu já tirei a haste né já deu uma acertada aqui ela tá bambiando beleza então o que você tem que fazer o pino aqui para segurar aqui ó